E fala um pouquinho desse campeonato que você participou agora lá em Florianópolis, sério? Foi um campeonato que eu fiquei muito feliz, devido a ser minha estreia na faixa azul. Fui com bastante medo, muito mais medo que minhas outras competições, porque quando você fala de jiu-jitsu, faixa azul de competição é totalmente diferente de uma faixa branca. E fiquei com bastante medo de ter perdido, mas com a ajuda do meu professor, do meu lado, o professor falou, não, mano, você vai levar, relaxa. Falei, não, então eu vou levar. Quantos competidores tinham? Total ou só na minha chave? Na sua categoria? Na minha chave tinha dois, e um desistiu. Aí eu consegui fazer só uma luta na final. E já foi vitorioso? Sim, ganhei por causa de uma vantagem. Não foi o resultado que eu queria, não vou mentir, queria um resultado melhor, mas eu consegui trazer o ouro por uma vantagem. Ah, e qual que é essa vantagem? Foi a vantagem que eu consegui fazer quase uma passagem, né, que sempre tem as posições do jiu-jitsu, montada, pegada de costas, 100 quilos, e eu consegui chegar nos 100 quilos, mas eu não consegui o tempo necessário. São três segundos que você tem que ficar estabilizado ali, pra você poder ganhar seus três pontos. Não consegui, ele me voltou, só que aí o juiz viu que eu queria lutar, e o cara queria ficar me amarrando, entendeu? Entendi. Ah, tá. Aí eu ganhei, poder se dar no jiu-jitsu. É tipo o basquete quando tá segurando a bola ali, mais ou menos, né, que você tem um tempo pra liberar, né? Na verdade, o jiu-jitsu, ele... Você vai estar lutando, né, acabou a luta 0x0, o juiz vai ver quem queria mais atacar, finalizar, quem queria lutar realmente, não ficar amarrando, segurando demais, entendeu? Então, toda hora eu tava me soltando, passando, dando trabalho e tal, foi aí que o juiz viu, eu queria lutar mais e me dar vitória. É, eu acho que deve ser parecido, porque eu lembro quando eu era menor, né, eu gostava muito de basquete, mas não tinha habilidade nenhuma pra jogar. E também quase não sabia das regras, mas tinha um lance lá, eu acho que tem até hoje, né, você tem tantos segundos, você tem que passar a bola, você não pode ficar segurando. É, tem também no handball, eu também jogo handball, tem no handball. Se você ficar muito tempo rolando bola, poder passar tempo, você toma punição. Porque aí você tá segurando o jogo, né, e ganhar tempo. Então, no jiu-jitsu, deve ser isso.